Então tá beleza Gruzaro, começando mais um vídeo No canal, juntamento de Coreia, japonês Vamos botar o carro pra rodar hoje Chama, chama, hoje tem live Daquele jeito Quebrou tudo Gruzaro, vem cá Não puxa, vem aqui Uma coisa bem certa, eu vou falar pra vocês Nós estamos aqui pra carregar o carro O carro já tá carregado O Brunão aí Rei dourado Vai demontando Hoje, mas eu quero Falar uma coisa bem certa pra vocês Tá ligado? Vem cá, cheguei Querem carregar pesado, mas Não vão que nem nós De bermuda, chinelo Não vão assim, não tá certo não Tá errado Beleza? Vamos arrastar a carga e o couro vai comer Qual que é os planos? Qual que é o plano de voo hoje, mano? Fala aí pra nós de qual que é Hoje tem live, hoje nós vamos botar botando Regis é o palco Em seguida logo mais ali em Jurubatuba E o Tampicão seguindo pro Betim, né? Coro cacete Fernandinho Coro cacete pancada Não, 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 não Não, não, não Me coloca pra amanhã cedo aí Vai der um atraso horário, perca feira e já viu Não, não, você não perde feira Você não é perde feira Então, vamos parar no Alpino Comer alguma coisa Ah, é, vamos bater um vango ali no Alpino Tchau Começamos a viagem, não começou muito legal não Tamo aí, ó Olha lá, uma amarelona lá Vamos de dupla hoje Dupla de dois Não sei, não conheço Viu? Mas já não deu muito certo a pegada da primeira Por que? Aí, a gente tamo na borracharia Faz parte do show, né? Ó, o Turon na carreira do cara, cara Arturon na carreira do cara, com tensão, cara Pagulho é de ponta, mano Ó A gente está, o Turon Viu? 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 Um só Não, não gostei Mas ele está fazendo dois trampos Tem mão prega dentro aqui? Caralho Rapaz É Estou desde as oito lá para cagar Quanto mais ficar dormindo Eu quero ter umas férias de um mês fazendo Você vai parar quando? É mais uma semana só Rapaz Que merda Pegou fez para mim Ele chegou até voar Ele não saiu Está saindo Quer que eu peguei com ele? Agora vai Doido Olha aí Está apurado o trampo hoje também para o senhor Graças a Deus Deu seis horas sem parar Deu seis horas Da tarde? Trabalhei de madrugada e seis horas Mas depois que eu fechar aqui Não vou mais fazer mais nada Apagar a luz aí Foda Foda Não, mas tem hora que é foda Será que você tocou? Vou ver ele agora Parou 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 Aquele outro lá, tinha outro preguinho, mas não chegou a varada, aí eles passaram por baixo lá. Aham. Aí, grudado. 30 real o serviço que é, geralmente é nas boacharias aí, mas se dado os caras cobram 10, 12 real. Tá aí, ó. Mas é o seguinte, né, na estrada aí tudo é caro, não tem o que falar. Tem que fazer o serviço e morra, tá ligado? Tem que dar valor também nos caras, né? Os caras tão de noite trabalhando, treinando louco. Vamos acelerar aí, vamos jantar no Costa Brava, vamos botar o carro pra correr. Vamos redorar! Ô, então tá beleza, grudado? Começando mais um vídeo no canal aí, ó. Carregamos o carro e vamos rochar mais um horário, beleza? Olha, ó. Eu também tô grudado, hein, ó. Vamos mandar, vamos deixar o salve, ó. Salve pro Taquari, meu mano. Aí, ó. Salve pro Cebolinha, meu parceiro. Cebolinha do Ganho, hein, beleza, grudado? Ô, salve pro Cebolinha do Ibiúna também. É os guris, pô. Um salve pro Pavãozinho também. Tá, grudado? É nóis, tamo junto aí. É os guris. Sempre, foi, sempre vai ser. É os guris da vovó.